E de volta com vocês, aqui na Ford Brasalto, eu e o Vinícius, chega mais, Vinícius, chega mais, boa tarde, como é que vai, tudo bom? Boa tarde, Ken, tudo já. Pro quilômetro agora. Sim, é o Ford K, linha zero quilômetro, Ken, olha só, de cor nova e lançamento do mercado, é a cor, né, que o carro já vem, já em dois anos já, que foi lançado, né, o novo Ford K. Muito bem. Esse carro, ele vem com travas elétrica, alarme e porta-malas elétrico, a partir de R$ 24,900. R$ 24,900. É o carro mais barato do mercado. E é popular mesmo o preço, viu, gente? Agora nós temos o que é o novo Fox, esse aí é o hatch, né? É o novo Fox hatch, Ken, que é um carro também que está vendendo muito bem aí, tá, está tendo uma saída muito boa. É um sucesso. A Ford esse mês agora lançou uma promoção no Fox 2.0, 50% de entrada, 50% sem juros nenhum. Olha só que legal. É, é um carro que vem completo de série, com airbag, duplo, freio ABS, é completo, gente, som, a direção, vidro, trá, 58 mil. 58 mil. Aqui nós temos um novo Fiesta, que é o Fiesta, nós temos a inversão sedã e tem hatch também, é assim, Ken, já é o lançamento, já é o 2011, né, esse já é o modelo 2011, vale a pena a pessoa vir para conhecer também, foi muito bonito esse carro, gente, tá, é um carro que traz todas as particularidades do antigo, né, em termos de economia, conforto, e vem todo assim, reestruturado, né, em modulado. Muito bonito. É, é um carro, hoje esse é 1.6, eu tenho ele pronta entrega, tenho ele preto, tenho ele prato, tenho cor sólida, metálica, o que vocês quiserem. Ele sai a partir de quanto? Olha, ele é a partir, Ken, esse carro sedã a partir de 49, desculpa, 39 mil. 39 mil reais. Liga, eu tenho informações aqui com o Vinícius, 0 operadora 33, Vinícius. 0 operadora 33, 3276-5626. Muito bem, o celular. O telefone aqui da loja, meu celular é 8401-8190. É isso aí. Pode ligar também, que eu estou à disposição. Boa semana para você, bom negócio, sucesso. Ah, já pegou. Não, já pegou ele. Deixa para lá. TVK, negócio para a gente é coisa séria, eu estou só começando, vamos lá, próximas ofertas. Todo brasileiro é apaixonado por automóvel, e a Autopeças do Santos tem o mesmo sentimento. Carinho e qualidade para o seu veículo. Peças em geral para o seu automóvel de todas as marcas e modelos nacionais. Só na Autopeças do Santos você compra no preço à vista com desconto de até 28%. Ou em até 10 vezes. Eu disse 10 vezes no cheque. Quer mais modeza? E você ainda pode pagar nos cartões Visa, Redcard, Mastercard e Big Card. Ligue Telepeças, 3278-1475, que a gente entrega para você. Autopeças do Santos. Avenida Rio Bahia, quilômetro 417, bairro Asteca, Valadares. A Aprovale é uma das maiores associações de proprietários de veículos do Brasil, com sede em Governador Valadares e escritório em várias cidades de Minas e Espírito Santo. Há mais de dois anos no mercado, a Aprovale vem fazendo a diferença com proteção total para seu veículo e com valores acessíveis de mensalidade para seu automóvel ou caminhão. Agende uma visita com o nosso consultor, em sua casa, empresa ou em nossa sede, no centro, a rua Rui Barbosa, número 80, em frente à Policlínica, ou pelo telefone 3279-0003. Aprovale. Já sei, está precisando de dinheiro emprestado? Está facinho, conheça, acreditar. Você que é servidor público, municipal, estadual ou federal, você que é pensionista ou você que é aposentado de INSS, você tem uma linha de crédito especializada para você aqui na Acreditar Financeira. Ligue agora e conheça também as modalidades. Refinanciamento e recompra. Além do mais, você pode financiar o seu carro, sua moto, tudo pelo acreditar. Liga para ter informações, 0 operadora 33, 3271-7773. E olha, faça o seu cadastro e concorra R$ 100,00 no sorteio dia 13, aqui no programa TVK. De volta com vocês, aqui na Peugeot, a Greenville Peugeot, eu e o Douglas. Chega mais Douglas, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Kini. Depois da Rogar, que é o grande lançamento, nós ainda continuamos com sucessos absolutos de venda, como é essa máquina aí que nós temos agora, que é o Quick Silva. Isso. Bonito o carro todo, né? Teto solar. Isso aí é uma versão nova projetada pela Peugeot, é isso? É, isso é para jovem, né, Kini? Isso é um carro mais esportivo. É para mim, então. É para mim. Deus combinou comigo, né? É um carro bacana, um carro venturero, um carro show de bola. Lindo o Quick Silva. Esse carro está no valor de R$ 45 mil, Kini. Esse é a versão o quê? 207, é isso? É a versão 207. 207, mas remodelado, né? Com teto solar. O que mais que ele vem diferenciado? Ele tem ar, tem direção, tem vidro, tem trava, tem teto solar, roda de liga. É um carro completinho, Kini. Rapaz, é uma máquina. Por R$ 40,00 e... R$ 45 mil. R$ 45 mil. Vem fazer um test drive num carro desse meu. Se você preferir também pode ligar aqui, que o Douglas leva até a sua casa. R$ 45 mil a partir daí. E aí tem financiamentos, aceita o carro na troca, né? Lindo o carro, você está conhecendo, então, portanto, o Quick Silva. É modelo 2010 ou é o 2011, ele? Esse é 2010 ou 2011, que é? Muito bem. A outra feta que nós temos é a Escapade, que é o modelo família, que é um carro mais preparado off-road, não é isso? Isso aí. Muito bem. Olha só que bonito. Completo também, tem ar, tem direção, tem vidro, tem carro. A motorização é o quê? Esse motor é 1.6. 1.6, é flex, né? Isso, flex. Existe outra motorização da Escapade, não? Não, só esse daí. Só 1.6. Isso aí. É um carro mais advento, né? Muito bem. Como dissemos aqui, para estradas mais acidentadas. É um carro... Minium misto. Muito bem. Scorpion. É um carro bacana. É um carro também, que roda muito bem no asfalto, né? Como qualquer outro, né? Lindo o carro. Aí, motor flex, 1.6. E esse está partindo o valor de quanto? 51 mil, quem é? 51 mil reais. Tem financiamento, como eu disse anteriormente, entre outras conceitas mais. O que você tem que fazer é ligar para cá e obter informações com o Douglas. Zero operadora 33. 3, 2, 7, 5, 4 mil. E tem o celular que fala com você, Douglas. 9, 9, 8, 2, 5, 2, 5, 1. É isso aí. Douglas, obrigado a você. Boa tarde. Ótima tarde, bons negócios, tá bom? TV Car, negócio para a gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. A Aprovale é uma das maiores associações de proprietários de veículos do Brasil. Com sede em Governador Valadares e escritório em várias cidades de Minas e Espírito Santo. Há mais de dois anos no mercado, a Aprovale vem fazendo a diferença com proteção total para seu veículo e com valores acessíveis de mensalidade para seu automóvel ou caminhão. Agende uma visita com o nosso consultor, em sua casa, empresa ou em nossa sede, no centro, a rua Rui Barbosa, número 80, em frente à Policlínica ou pelo telefone 3279-0003. A Aprovale. Volta com vocês no Vale do Aço, claro, aqui na Mavimoto, eu e a Juliane, é isso? Juliane, boa tarde, tudo bem com você, querida? Boa tarde. Prazer em ter você de volta. Hoje nós estamos com uma super promoção aqui na Mavimoto. Toda vez que eu venho aqui tem sempre uma super promoção para você. Agora, você que está andando de ônibus, você que está andando de bicicleta, chega disso, né? Chega disso, com certeza, vamos mudar de vida, né? Vamos mudar de vida, vamos andar numa moto Honda aqui da Mavimoto e você com certeza vai adquirir o melhor bem, o melhor patrimônio da sua vida, não é isso? Com certeza. Vamos lá, vamos falar da oferta que nós temos? Vamos falar da oferta. A promoção que nós temos hoje é para essa moto aqui, olha, é a CG Titan, é isso? Ela é a CG 125 Fan KS. A Fan KS. Isso, correto. É a CG 125 Fan KS. Fan KS, correto. Linda ela, em versões de cores, como você vê aí, olha, vermelha, preta, azul, não é isso? Vermelha, preta, azul, o cliente pode escolher. Pra você andar nessa moto hoje, olha a facilidade. Você pode dividir a sua motocicleta, tá? Em 40, desculpa, em 50 meses, de 100, isso, 199,86. Olha só, são 50 parcelas de 199,86. E 87, olha só. Sem nada de entrada, isso que é o melhor. 50 parcelas, sem entrada, de 199,87. Aí pra você, Ronda, agora, aqui a loja de Patinga é 0 operadora, é 3, 1... 3, 8, 0, 1, 19, 0, 0. Ou pro celular. O meu é 3, 1, 9, 2, 8, 3, 5, 5, 3, 4. É isso aí. Juliana, e muito obrigado você. Obrigada. Bons negócios, tá bom? Uma ótima tarde pra você, tá bom? Isso, obrigada nossos amigos, a nossos clientes. Nós estamos esperando vocês com as nossas promoções imperdíveis. É, e conheça também o consórcio da Ronda Marimora. Consórcio Nacional Ronda, direto da FAB, que nós estamos esperando vocês. Obrigado, você. Obrigada. TV Car Negócio pra gente é coisa séria, vamos lá, próximas ofertas. www.programatvcar.com.br Esse é o site oficial da nossa programação. Olha, inclusive, se você quiser anunciar a sua intenção de comprar um produto, dando as características e até o valor que você tá procurando, ou até mesmo o produto que você tem em casa e quer vender, anuncie, é gratuito, mas lembre-se de colocar a foto do produto que você está vendendo. Tá certo? www.programatvcar.com.br Nesse site você também assiste a toda a nossa programação, que é exibido diariamente aqui na sua TV Leste, rede recorde de televisão. www.programatvcar.com.br De volta com vocês, navega automóveis, eu e o Marcelo. Boa tarde, Kenan. Dia das namoradas chegando. Dia dos namorados tá chegando. Eu tô comprando um modifro pra mandar pra mim, sabe? Pois é. A gente fala modifro. Modifro. É isso aí. É rosas ou cravo? Ô meu, eu queria que encravasse, mas como não tem jeito, vai rosa mesmo, né? É rosa mesmo. Mas aqui, você pode estar dando de presente aí um carro zero quilômetro, um carro usado da Vega Automópolis pra sua namorada, né? Quem sabe, você também é um cara gentil. Com certeza. A namorada não vai esquecer de você? De nunca. De nunca mais. Ainda mais quando furar o pneu, né? Nossa senhora. Cadê o namorado? Eu tô apresentando na hora. Ofertas pra hoje, primeiro carro, Fiat Uno. Fiat Uno, 2009, 2010. Economy, com kit way. Um carro excelente por R$ 25.900. R$ 25.900? R$ 25.900. Olha o Astra. É um carro pra astros, como os nós, né? Astra 2.0, completo. Um carro maravilhoso, com banco de couro. Eu faço nesse carro a R$ 18.900. R$ 18.900. Tem choro mela nisso ainda? Tem sim, é só ligar pra mim que vamos fazer um bom negócio. Gol ou é o próximo carro? Eu tenho um Gol na cor prata, quatro portas, com alarme e trava. Um carro muito bom também. Um carro de procedência, um único dono. Eu faço ele a R$ 22.900. R$ 22.900. Agora eu tenho um Palio. Eu tenho um Palio Celebration 2008, 2009, completo. Um carro muito bom também. Um carro excelente, procedência. Eu faço nesse carro hoje a R$ 28.900. R$ 28.900. E esses e outros carros? Estão aqui na Vega Automóveis. Liga agora, eu tenho informações com o Marcelo. Zero operadora 33, Marcelo. 3, 2, 1, 2, 6, 6, 0, 0. Ou pelo celular. 8, 8, 23, 38, 96. É isso aí. Marcelo, meu, muito obrigado a você. Ótima tarde. Ótima tarde pra vocês. Bom negócio. Bom fim de semana, bons negócios. Tô só começando e eu tenho muitas ofertas ainda. TV Car, negócio pra gente. É coisa muito séria. Vamos lá, próximas ofertas.